Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores, tudo bom? Não sei pra qual canal esse vídeo vai. O nome indica referência a Naruto, mas eu não sei se eu vou postar no canal de animes, porque a estética do que eu vi pelas miniaturas me indica que talvez valha a pena ir pro canal principal. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, você já tá sabendo, mas no momento que eu comecei essa gravação, eu não tenho a menor ideia de onde eu vou pra esse vídeo. Mas vamos lá, gente, Thiago Pantaleão e Luquinhas com Konoha, não conheço ninguém. Depois que eu te beijei Tudo era tão colorido Gostei da animação, tá? Beleza! Não sei se eu perder o seu sorriso Ninguém vai amar nessa porra Acaba o amor em Konoha Na vila só estou as folhas Sem flores, só folhais Ninguém vai amar nessa porra Acaba o amor em Konoha Na vila só restou as folhais Cara, não tava preparado pra essa letra Yeah, oito portões na minha frente Unha gay pra ficar com ela Se flutuando eu de Kenya Preparei na favela Uma kunai com a faixa amarela Bordado na mão com o nome dela E fiz um clone pra pendurar Na entrada da vila dela Ela sentava de um jeito Que abaixava meu chakra Jutsu do alma perfeito Tipo Naruto e Hinata Shuriken na Mercedes-Benz Homem a Ferrari de nove caudas Pra apagar nosso fogo nem Se usar aquele dragão de água Era só a gente ouvindo Zeca pagodim Bem doido a virar de novo Não, 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 pera, 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 pera Pera, pera, pera Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Caralho, cara Tipo, gente Por mais que essa música não seja É uma música com a vibe Do que eu gosto de consumir no dia a dia Eu tô apaixonado Por esse clipe, cara Bem doidão virados no jiraiá Mas são só lembranças Isso aqui Porque Ninguém vai amar nessa porra Que isso? Acabou o amor em Konoha Eu não tava preparado Eles se tornaram canônico Quer dizer Eles fizeram um MV com algo Red Canon Fizeram que o Kishimoto não teve coragem de fazer Cara É o que eu falei, gente Essa música Não é um tipo de música Que eu consumiria no meu dia a dia Sabe Não é Só que eu tô apaixonado pela estética do clipe Eu tô apaixonado pelas referências do clipe Eu acho que a ideia é sensacional E Pra completar a execução É melhor ainda Isso não vai pro canal Ou isso aqui não vai pro canal de anime Esse vídeo vai pro canal principal A estética ficou absurda As referências ficaram absurdas As adaptações de cada personagem Ficaram sensacionais Cara Que clipe Absurdamente lindo 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 E gente Quando eu falei que eu não estava preparado pro beijo Não significa que eu seja contra Tá É que eu não estava preparado A história Eu pelo menos não peguei dica nenhuma De que isso poderia acontecer Durante a história O clipe tava muito bem feito A reação do Mariano com o plot twist Foi sensacional Calma aí Esse clipe é melhor que quem tá fazendo a Marvel Beleza E aí, garrafo? Gente Pra vocês que não gostam de K-pop Ou que não se abrem Pra experimentar o K-pop Tá Eu vou Vai aparecer aqui no chat Uma indicação Pra quem gostou desse tipo de história Procurem Por essa música Por esse clipe no YouTube Certo? Pra quem gostou dessa storyline Pra quem gostou do roteiro desse vídeo Assista esse clipe Sim, eu tenho que ver o novo, Pedro Precisamos ver o vídeo novo do K-Will Eu tô ligado que ele lançou Não sei se é a continuação ou não Desse clipe Mas eu tô ligado que tem os mesmos atores Do clipe de Please Don't Mas é isso Quem gostou do roteiro desse vídeo Assiste Please Don't Do K-Will Inclusive Existem vários reactions na internet Com tipo 500 mil views 300 mil views Porque O roteiro desse clipe É sensacional É absurdo Eu sou viciado em assistir reactions pra esse clipe Porque o roteiro é incrível Tá ligado? Só abrace Só abrace Te garanto Te garanto que vai valer a pena Nossa senhora, cara Eu adorei Eu adorei a estética Adorei as referências Adorei a história Mano Que clipe Man Nera Que clipe Extremamente bem planejado Extremamente bem executado Tá Não, Vitor Não Não tem meu react Infelizmente Eu não Eu não gravava react Pra tudo que eu assistia na época Já hoje Enfim Vocês do YouTube Gente, obrigado pela sua companhia Até a próxima E eu fui Tchau, tchau